Oi amores, tudo bem? Como vocês estão, gente? Hoje vim gravar vídeo pra vocês, faz um tempinho que eu não gravava, estava de molho, como vocês sabem, pra quem não me segue, segue lá no Instagram, arroba natinol, que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu coloquei patas das mamárias, né, pra ser mais bonitinho, e eu fiquei de repousinho, agora já estamos oito dias depois da minha cirurgia, e eu vou gravar pra vocês um tutorial de maquiagem bem powerful, porque faz muito tempo, acho que uns dez dias que eu não faço maquiagem, e eu tô, tipo, muita saudade, vontade de tirar foto, de aparecer pra vocês. Enfim, então hoje, assim, vai ser maquiagem com tudo que eu tenho direito, então vocês segura, porque hoje o chubo é grosso. Hoje vou usar essa paletinha que é réplica da Kylie, que eu tenho, que assim, não vou nem mostrar a frente, porque, sério, é encardida, mas eu vou aproveitar essa maquiagem porque eu vou sair, então eu vou fazer uma maquiagenzinha mais coringa, do jeito que eu gosto, usando uma sombra só, que é essa sombra aqui, meio laranja. Faz tempo que eu não uso essa maquiagem, inclusive, assim, eu gosto muito do tom laranja, na verdade, é o tom que eu mais uso, só que é uma maquiagem de sombra única, assim, faz tempo que eu não uso. Então, eu vou começar essumando todo o meu côncavo, eu tenho um toque, assim, eu gosto de começar pelo côncavo, mesmo que eu vá usar na sombra inteira, eu começo por aqui, porque eu já pego a intensidade do pincel e vou tirando, tá? É, eu tô fazendo essa make, mas eu vou sair, entendeu, gente? Então, eu não quero fazer uma maquiagem tão colorida, essas coisas, por causa disso, tá? Então, eu vou passar aqui. Mas, Nath, você pode levantar o braço? Sim, gente, eu posso. A única coisa que eu não posso levantar é pra, tipo, prender meu cabelo, que aí eu vou ter que levar o meu cotovelo, a não ser levar quantos graus que existe, mas eu posso fazer pra frente. É louco isso, né? Só não posso abrir, tipo, asa. É muito bom. Enfim, e aí, eu estou esfumando aqui. Vou meio que passar, assim, ó, e aí eu vou pegar outro pincel mais limpinho pra esfumar. Essa, é, minha sobrancelha eu já fiz, tá? Eu passei também na pálpebra móvel um corretivo. Peguei esse pincelzinho aqui, ó, vocês podem ver que uma cor tá diferente da outra, porque a Nathália usou pincel sujo, gente. Eu tava vendo o guia de esfumado da Bruna Tavares e ela disse que o mais importante do esfumado é você limpar o pincel. Então, ó, a Nathália já fez coisinha errada aqui. E, lógico, a gente sempre em evolução, né? A gente gosta de aprender e gosta de maquiagem. Então, a gente sempre leva as dicas e aulas de quem já sabe muito de maquiagem. E aí, eu vou retocando, então, vou aplicando com esse pincelzinho do começo. Agora, eu já passei um pouquinho mais na pálpebra móvel. Agora, gente, eu vou passar o dedo aqui, porque eu acho que eu subi demais a sombra. Então, a gente tem que saber o nosso limite, né? Nathália se empolgou. Subi demais a sombra, então, vou diminuir aqui com o dedo mesmo. Como eu já tava com o corretivo, embaixo, e a sombra que eu tô usando pra selar, ajuda, entendeu? E aí, eu venho com o pincelzinho que a gente aplicou primeiro, só pra dar acabamento nessa... Esse úmido que a gente passou do dedo. E esfuma isso. E agora eu vou esfumar bem isso. Perder um tempinho aqui esfumando, então, releve. Agora, eu vou pegar o iluminador aqui e vou passar... Vou umedecer o pincel. É basicamente isso de sombra aqui em cima. Vou pegar o iluminadorzinho aqui, que eu amo dessa paletinha da Ruby Rose, que é minha paletinha favorita. Eu tô usando, assim, uma paleta e depois vai acabando e eu vou usando outra, tá? E vou aplicar aqui, ó... Nessa partezinha de dentro do olho. Tá vendo nessa paletinha? Eu ainda não fiz minha pele. Vou deixar pra fazer com vocês, porque, na verdade, o foco da maquiagem é maior na pele. Quero fazer uma pele bem feitinha. Aí, eu vou subir um pouquinho pra cá, ó. E também, eu vou aplicar aqui na sobrancelha. Dá aquela erguida. Agora, eu vou fazer um delineadão aqui, que eu tô muito afim de delinear o olho. Faz tempos mais que eu não faço isso, gente. Porque as maquiagens que eu faço, geralmente, pra trabalhar, eu não passo delineador. Então, assim, vocês me... Aguenta com o delineado hoje. Vou usar o meu da Inglot. Que, assim, o melhor. E tá todo molhadinho, que eu passei o liquidozinho, sabe? Um negocinho pra umedecer ele. Fazia tempo que eu não usava. Aí, ele tava bem seco. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. E aí, eu vou usar o meu da Inglot. Pronto, gente, fiz o delineado, demorei mais do que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque Natália tava enferrujada mesmo, o negócio aconteceu aqui, o enferrujado. Muito tempo sem fazer, então tive que dar um tempinho pra fazer, entendeu? O negócio foi uma calma, mas deu tudo certo no final. Agora eu vou passar rímel e já vou colocar com os cílios pra secar, porque eu gosto de fazer a pele, gente, com tudo pronto em cima, o negócio já fica louco aqui embaixo. Antes de fazer uma maquiagem, uma pele perfeita. A Natália tá com a pior fase da vida da pele dela, eu criei muita espinha, muita espinha, e eu futuquei todas as espinhas, gente. Então assim, eu tô... sério, eu só tô me ferrando com essa pele, que tá difícil. E toda vez que eu ponho a minha lente pra gravar vídeo, eu quero coisar mais ainda a pele, ficar futucando, então vocês briguem comigo, porque tá difícil, viu? Eu tenho muito cravo, sabe, gente? Eu não tenho espinha, mas cravo eu tenho demais. E eu amo estourar. Não é cravo, é uns calumbinhos, assim, tipo, não parece pretinho, sabe? É cravo, resumo. Eu adoro estourar, gente. Nossa, que negócio bom. Mas tem que parar, porque eu sou morena e fico com os manchinhos tudo preto no rosto. Passando aqui a máscara de cílios, essa aqui é da Lancome. Maravilhosa, inclusive, por sinal, recomendo demais. É... o nome dela é Moon Blur, Monsieur Big. Essa aqui, ó. E aí eu vou colocar cola nos cílios, inclusive vou cortar aqui agora. A cola que eu uso pra colar os cílios é essa aqui, ó. É a melhor cola da atmosfera. Não existe... não existe outra melhor que essa. E eu amo. É a minha favorita. Bom, então vamos pra pele. Cílios tá secando. Eu vou começar passando o hidratante. Porque tá difícil. Eu já falei pra vocês aqui que minha pele... Não tá fácil. Então a gente tem que dar uma hidratadinha na pele. Cuidar dessas manchinhas, né? Depois do hidratante, eu vou vir com esse protetor solar aqui. É... como eu disse, pele tá difícil. Então a gente não quer que as manchinhas fiquem mais intensas. Então vamos passar o protetorzinho solar. Por mais que agora não esteja, né? Eu talvez nem pegue sol na rua que eu vou sair, né, galera? Mas a gente tem que passar mesmo assim. Porque até essas luzes queimam e fazem com que as manchinhas fiquem ainda mais fortes. Tô bem lentinha, gente. Passando. Por causa dos seios, tá, galera? Vou usar as duas bases juntinhas da Kat Von D. Porque eu quero uma cobertura maior na pele, né? Já que eu vou sair, como eu falei pra vocês. E também agora tá cedo. Eu vou sair só mais tarde. Loco umas sete e pouco da noite. Olha aqui, olha só. Tô me maquiando cedo por causa que eu quero gravar outros vídeos pra vocês. E aí a gente aproveita, né? Por isso mesmo que eu quero fazer a pele durar mais. Vou pegar esse tanto aqui de clarinha que eu tenho. Que é a cor médium neutral. E vou dar um pinguinho da escurinha que eu tenho. Misturando tudo. Pensei se ia aplicar com o pincel, mas eu vou aplicar com a esponjinha. Vou misturar aqui na minha mão. Vou aplicar dando batidinhas. Essa base não precisa... Eu não preciso neutralizar as minhas manchinhas porque ela é bem rebocão. Então eu vou aplicar dando essas batidinhas. Ó, como ela é rebocão. Olha a minha boca. Só pra vocês terem noção do rebuco que é. É bem amarela essa base, né, gente? Mas eu tô um certinho que fica assim do meu colo. Ó. Você vê o negócio assim? A pessoa é amarela. Para se olhar o contexto. Tudo isso e o cílio tá secando aqui, hein, galera? E vê, eu acho que é a hora de colar este. Este, eu acho que é daqui. Vamos para o outro. Cílio coladinho. Vamos voltar para a aplicação da base. Aí eu vou misturar dois corretivos. Vou usar um pouquinho desse aqui da Natura Aquarela. Que é a cor Beige 2, eu acho a minha. Inclusive já está no fim. E por cima eu vou usar esse da Bruna Tavares. Que é o BT30. Vou passar nos pontos de iluminação aqui também. Tô muito na vibe dos contornos. Em creme também. E aí eu vou passar um pouquinho desse escurinho aqui. Aqui. Que eu acho que fica bonito, sabe? Passando aqui, que a Natália tá acima do peso. Ele tá tudo gordinho aqui. O que a gente passa e já esfuma com o pincel. Passar aqui também. E é isso. Agora eu vou me esfumar isso aqui. Com a esponjinha. Nat, mas que reboco é esse? Eu disse que ia ser um reboco. Eu falei. Se não tivesse avisado, beleza. Mas eu avisei. Que ia ser um reboco. De qualidade. De quem sente saudade de maquiagens assim. Que eu não uso mais, gente, tanto. Não uso. Uso mais maquiagens cleanzinhas. Que eu uso pra trabalhar. Agora com essa paletinha da Louis Ancy. Vamos selar. Tudo. Eu gosto de passar pó também nessas linhas aqui, ó. Sabe? Nessa partezinha. Pózinho clarinho, tá? Tô usando pó clarinho aqui. Agora com esse... Vou contornar meu nariz. Agora com o mesmo rolinha. O rolinha é foda, velho. Foi foda. Eu vou passar aqui do lado de fora do olho. Exagerada ela. Ela é exagerada ela. E aí eu vou vir com o rolinha de novo. E vou selar essa partezinha que a gente fez com o cremoso. E principalmente na testa. Agora eu vou pegar meu blush. Esse aqui é o Coreta Opaco da Contem. Agora é porque eu tô um pouco exagerada. Vou pegar aqui, ó. Esburrifar esse Fix Plus. Esse fixador da NYX. E vou pegar o dourado. E esse aqui. Já vou misturar aqui na hora, ó. E vou passar. Illuminator. Já misturei os dois. Aí você vê, gente, sumando assim, ó. Passa em cima pra poder não aparecer que não tá legal isso, entendeu? Aí eu vou passar aqui. A raiz. Aqui. Ok. E aí eu venho com o pincelzinho. E a gente faz aquele lancezinho do nariz. Que é um... Pra mim funciona demais isso, gente. Aqui. E isso aqui. E a gente retoca também aqui, né, gente? De batom, eu vou usar um batom que eu amo. E que eu acho que tem tudo a ver com a ocasião, com a maquiagem. E vocês provavelmente vão me matar porque é um dos batons que eu mais uso. Que é o Luisa, da Bruna Tavares. É, gente, lembrando que eu tô aproveitando essa maquiagem que eu vou sair. Então eu tô usando cores que me favorecem. Prontinho, gente. Esse foi o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais. É uma maquiagenzinha bem classiquinha. Bem do jeito que eu gosto de fazer aqui pra vocês. E é isso. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.